O que te protege? Olá, hoje é terça-feira, dia 5 de março de 2024 e nós estamos aqui gravando os nossos estudos bíblicos. Meus três recadinhos de sempre, o primeiro deles, nós estamos lendo a Bíblia inteira na primeira Igreja Batista do Castelo e estamos gravando estudos, deixando nos canais digitais da igreja para que você possa compartilhar com as pessoas que você ama, para que você possa aprender mais do texto bíblico. Então ouça esses estudos, compartilhe com as pessoas que você ama. O segundo recado que eu sempre dou, você precisa de um método sistemático de leitura da Escritura. Te aconselho a comprar a Bíblia 365, ela vai te ajudar muito nisso. E o meu terceiro recadinho é que você, olha aqui nos canais, aqui na descrição desse áudio, você vai ter todos os dias que temos estudos bíblicos na igreja. Você pode ir, de acordo com a sua agenda, para aprender um pouco mais da Escritura. Um segredo para vocês, eu estou gravando todos os estudos de 26, 27 e 28 novamente. Eu errei todas as datas quando eu estava falando, gravei hoje cedo, estou gravando domingo, agora eu estou fazendo de novo. Vamos ler Ezequiel 26, dos versículos 1 a 12. No décimo, você sabe, eu sempre leio na NVI. No décimo primeiro ano, no primeiro dia do mês, veio a mim essa palavra, filho do homem, visto que Tiro falou a Jerusalém, ah, ah, ó portal das nações está quebrado, desculpe, o portal das nações está quebrado e as suas portas se me abriram. Agora que elas jazem ruínas, eu prosperarei. Por essa razão, assim diz o soberano Senhor, estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você, virão como o mar quando eleva suas ondas, elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres, eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua, fora, no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca, pois eu falei, palavra do soberano o Senhor, ela se tornará de espojo para as nações, e em seus territórios no continente será feita grande destruição pela espada, e saberão que eu sou o Senhor. Pois assim diz o soberano Senhor, contra você, Tiro, vou trazer do norte o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei de reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército. Ele desfechará com a espada um violento ataque contra os seus territórios no continente, construirá obras de cerco e uma rampa de acesso aos seus muros, e armará uma barreira de escudos contra você. Ele dirigirá investidas dos seus arietes contra os seus muros e com armas de ferro demolirá suas torres. Seus cavalos serão tantos que cobrirão você de poeira. Seus muros tremerão como o barulho dos cavalos de guerra, das carroças e dos carros, quando ele entrar por suas portas com a facilidade com que se entra numa cidade cujos muros foram derrubados. Os cascos de seus cavalos pisarão todas as suas ruas. Ele matará o seu povo à espada e as suas resistentes colunas ruirão. Despojarão sua riqueza e saquearão seus suprimentos. Derrubarão seus muros, demolirão suas lindas casas e lançarão ao mar as suas pedras, o seu madeiramento e todo o entulho. Nós vimos que Deus começa a falar a profecia contra as nações ao redor de Israel no capítulo 25. A profecia contra Amon, contra Moab, contra Edom e contra Filístia. Agora, Ezequiel vai estender essas profecias contra Tiro. Tiro tinha um volume grande de alianças com o povo de Judá, o povo de Israel, e aqui ele será julgado. Será julgado porque ensinou a Israel a adorar outros deuses, mas não somente por isso. Porque tinha múltiplas alianças com Israel, mas não somente por isso. Mas porque viu a fragilidade de Israel e se alegrou com a facilidade de Israel. Veja, antes de eu falar propriamente nesse estudo, a coerência do texto bíblico vai sendo estabelecida. O Senhor já havia profetizado contra Tiro por meio do profeta Isaías. No capítulo 23 de Isaías, nós já fizemos um estudo e o título do estudo era A Riqueza Não Resolve. Nós lemos em Isaías 23, 8 e 9 o seguinte texto. Quem planejou isso contra Tiro? Contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra? O Senhor dos Exércitos o planejou para abater todo orgulho e vaidade e humilhou todos os que têm fama na terra. Você pode ver esse estudo aqui na descrição do áudio. Já em Isaías, nós discutimos que o padrão de Deus era de mostrar que seu castigo viria sobre Israel, reino do norte, viria sobre Judá, reino do sul, porque todo o povo havia pecado sistematicamente contra o Senhor. Mas nós também apontamos lá no livro de Isaías que ele traria o quê? Que ele traria castigo às nações que estavam ao redor de Israel, que arrogantemente se voltavam contra o povo de Deus, que arrogantemente trataram mal ao povo de Deus. Muitas delas foram usadas por Deus para trazer juízo para Israel e para Judá. E se encheram de arrogância e achavam que as forças estavam nelas mesmas. Essa mensagem, portanto, é a mensagem que mostra que o juízo vem não somente para Judá e para Jerusalém e para Israel, reino do norte, mas também virá para as nações ao redor. É bom destacar que essa não é uma mensagem isolada. Nós sempre vemos que Deus fala do juízo e da sua restauração posterior. E a restauração acontecerá em Israel, acontecerá em Judá e Jerusalém e também acontecerá nos povos ao redor. As mensagens dos profetas, sejam eles maiores ou menores, mostram o total e o completo fracasso humano. A queda trouxe corrupção ao coração humano, deturpação de todo o propósito de Deus para os nossos corações. E Deus vai trazer juízo sobre essa realidade. Então nós vemos que já em Isaías havia a profecia contra Tiro. Aqui Ezequiel vai falar em três, na Bíblia, em Ezequiel nós teremos três capítulos em que nós teremos o desdobrar do juízo contra Tiro. O capítulo que estamos lendo agora, que é o capítulo 26, o capítulo 27 e o capítulo 28. Tiro era uma cidade rica, proeminente no comércio mundial. A cidade tinha dois portos, um deles ficava do lado continental e o outro na ilha. Havia uma ponte que ligava a parte, uma passagem que ligava o território com a ilha e que ligava os dois portos. Tiro significa rocha. Era uma cidade próspera, uma cidade comercial, uma cidade que era vultuosa em sua atividade econômica. E começaram a desenvolver um certo senso de que era uma cidade que tinha total proteção e segurança, porque era uma cidade rica. E a profecia contra Tiro vai se dividir da seguinte forma nesses três capítulos, o 26, o 27 e o 28. Em 26 nós vamos ver a destruição de Tiro, entre os versículos 1 e 21. Em 27 nós vamos ver, entre os versículos 1 a 36, a lamentação pelo naufrágio de Tiro e por que a lamentação pelo naufrágio será vista de maneira análoga a um barco. E nós vamos ver no capítulo 28 a queda do príncipe de Tiro, de 1 a 10. O lamento sobre o rei de Tiro, de 11 a 18, no capítulo 28. E a profecia contra Sidon, em 28, de 20 a 26. A alegria de Tiro é contra a queda de Jerusalém. Veja no versículo 2. Filho do homem, visto que Tiro falou de Jerusalém. Ah, ah, o portal das nações está quebrado e as suas portas se me abriram. Agora que ela jaz em ruína, eu prosperarei. A porta dos povos, em versículo 2, provavelmente se refere a Jerusalém como uma cidade com potencial comercial e que por isso era uma concorrente de Tiro. O castigo é que, ironicamente, ela, cujo nome significa rocha, vai ser só uma rocha nua. Veja o versículo 4. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua, que serve apenas para os pescadores estenderem as suas redes. Veja o versículo 5. Fora do mar, ela se tornará um local propício para estender as redes de pesca, pois eu falei a palavra do soberano Senhor. Suas filhas, ou seja, as aldeias que estão ao seu redor, também serão presas fáceis dos seus inimigos. A mão utilizada por Deus para castigar Ciro vai ser Nabucodonosor. E as estratégias são narradas com clareza entre os versículos 7 a 9. Você viu aqui, Pois assim diz o soberano Senhor, contra você, Tiro, vou trazer do norte o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei de reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e grande exército. Ele desfechará com espada um violento ataque contra seus territórios no continente, construirá obras de cerco e uma rampa de acesso aos seus muros, e armará uma barreira de escudos contra você. Ele dirigirá investidas dos seus arietes contra seus muros, e com armas de ferro demoniará suas torres. Arietes eram grandes troncos de madeira que os soldados ficavam batendo nas portas. Você provavelmente já viu isso em algum filme. O fato é que um dos resultados sentidos pela queda de tiro será o desalento dos príncipes do mar. Todos os reinos ao redor vão sentir um desalento pela queda de tiro. Você pode ver aqui no capítulo 26, entre os versículos 15 a 18, a lamentação dos príncipes. E tiro será lançado no inferno. Você pode ver isso aqui no capítulo 26, entre os versículos 19. 21. O que nós aprendemos com isso? A segurança de tiro era a sua riqueza, pois ela caiu. Ela caiu com toda a sua riqueza. Ela caiu com tudo o que ela tinha. Como eu disse no estudo de ontem, Deus não isenta estadistas de terem uma postura correta e coerente. E isso vale para o dia de hoje. Eu vou repetir isso. Deus não isenta estadistas de terem uma postura correta e coerente. E quando tiro vê a cidade de Israel sofrendo, a reação deles é como está no versículo 2. Agora que elas jazem ruínas, eu vou prosperar. Então, ela será fruto de castigo, porque os seus líderes simplesmente ignoram a situação que Israel vai passar, que Judá vai passar, especificamente Jerusalém. Um segundo ensino claro aqui, exposto lá no texto, no estudo que fizemos de Isaías. E aqui novamente, a segurança é a riqueza? De verdade, esse é um pensamento comum nos seres humanos. A nossa riqueza nos protege. Ter dinheiro nos protege. Ter posses nos protege. Eu estava fazendo a leitura de um livro sugerido pelo Dr. Ismael, que se chama Outlive. Ele foi escrito por um médico, e é interessante que ao comentar seus primeiros anos na profissão, trabalhando num hospital de emergência, ele diz o seguinte, eu vou ler o que ele diz. Se os traumas dominavam às noites, os dias pertenciam aos pacientes com doenças vasculares, gastrointestinais e principalmente câncer. A diferença era que as feridas desses pacientes eram provocadas por tumores de crescimento lento, agindo por muito tempo sem serem detectados, e nem todos sobreviviam. Nem mesmo os ricos, os que estavam no topo do mundo. Nem mesmo os ricos, os que estavam no topo do mundo. Para o câncer, não importa quanto dinheiro você tem. Para o câncer, não importa quanto dinheiro você tem. Paulo diz que a ganância é uma forma de doatria. Você pode ver isso lá em Colossenses 3, 5, em Efésios 5, 5. O mesmo Jesus fala em Lucas 12, 5, sobre a preocupação com posses. Qual é o meu ponto aqui? O meu ponto aqui é que a cidade de Tiro olha para a queda de Jerusalém e se alegra, porque tem uma oportunidade de ficar mais rica. É uma cidade que, pela sua riqueza, pelos seus portos, se achava uma cidade invulnerável, como nós vamos estudar amanhã. E por que ela se achava invulnerável? Porque ela se protegia, segundo ela, na crença dela, nas suas riquezas. Será que o dinheiro nos protege? E a verdade é, o dinheiro não nos protege. A uma simples palavra, Deus decide o nosso destino. Está nas mãos do Senhor todos os nossos dias. Onde estava a confiança de Tiro? E a palavra de Deus, a Tiro, é que ela vai cair. A pergunta é, onde está a nossa confiança? A pergunta é, o que nos protege? Que foi o título do estudo de hoje. Será que cremos que aquele que nos protege é o Senhor e nele colocamos a nossa confiança? Ou temos colocado a nossa confiança arrogantemente nas nossas próprias posses? Que Deus tenha misericórdia de nós.